Bem-vindo galera para mais um vídeo no canal, aqui Paulo Cardoso falando Galera, deixa eu falar para vocês, eu estava com saudade desse caminhãozinho aqui Olha só que caminhão bonito galera Esse aqui ele só pega carga pesada galera, ele é fortão né, ele só pega carga bruta galera Olha só que caminhãozinho bonito galera Olha que altura que tem a gabine galera, é muito alto, olha Ele tem esses aerofólios aqui Muito lindo hein galera Galera, eu vou mostrar para vocês Eu vou entrar aqui na garagem galera Aqui dá para você, agora liberou aqui, escolha o tipo de caminhão Tem esses daqui galera Esse aqui né, que eu comprei ontem Aqui nós vamos fazer uma viagem com ele Esse aqui galera, olha lá, vermelho É o outro que eu comprei né Esse daqui são os quatro, esse aqui já são os maiorzinhos Tá vendo, tá vendo Tem esse ó Esse aqui é o Vox, olha lá, aquele Vox antigo Qual mais Esse aqui, mas eu não posso comprar ele Esse ó Olha lá Olha lá, posso dirigir ele também Entendeu Aí galera, tem esses daqui, que é o fechado Os baús Olha lá Os baús Aí eu posso comprar esse galera Quem sabe mais para frente eu não compro um desse galera Olha lá, fechado E aqui eu posso mudar as cores deles, tá vendo Aqui eu posso diminuir o tom do vermelho E aumentar o tom do vermelho Aqui ó Deixa ele mais opaco Eu gosto dele mais brilhante Tá vendo Então aqui ó, eu posso comprar qualquer um E mudar a cor Olha isso aqui ó, o Vox Entendeu Aí tem a carroceria livre Limpa Quer ver Olha lá, o Vox ó Olha lá, carroceria limpa Eu posso mudar de cor A cor que eu quiser E posso dirigir ó Comprar esse veículo Beleza Aqui tem uns 4x2 Qual que é um desses ó Olha lá Tá vendo Esse daqui é toquinho galera Esse aqui é os mais fraquinhos Agora esse aqui ó Os 6 6 aí ó Já truca ele ó E esses outros aqui ó Igual o meu ó Igual o que nós vamos lá Tá vendo Esse ó Olha só Esse aqui galera Tá vendo Esse aqui o tanque já é aqui atrás ó Não tem aquele aerofole Entendeu Esse aqui ó Que eu tenho ó É o que nós vamos dirigir Olha lá Esse aqui é o outro que eu comprei também galera Tem esses dois Que eu posso dirigir ele Esse aqui também já tá comprado ó Eu posso dirigir tanto esse como aquele lá E esse aqui Esse aqui não é meu não ó Esse aqui tem que comprar ele lá Mas é igual o meu né galera Esse aqui deve ser scanner ó É não ter cacife pra comprar ele não galera Beleza Aqui ó Ver motorista Ah lá Ver motorista Usar padrão Meio careca aqui hein galera Eu ainda não sei usar o outro lá Beleza Vamos dirigir esse aqui então Será que é esse mesmo Vamos ver se é esse É esse mesmo Beleza Muito bem galera Galera Eu já tô aqui ó É perto Da onde que a gente vai pegar uma carga Vamos ver a carga pra onde que tem Tá bom Eu acho que eu peguei o pequenininho galera Olha lá Eu peguei um caminhão novo aqui Eu não peguei o grandão não Mas tá bom Vamos com esse aqui mesmo Aí galera Tem tronco de madeira Gasolina Olha esse aqui Eu tô aqui em cima galera Tem que vir até aqui embaixo Pelotas Pelotas Rio Grande do Sul Olha O quanto que a gente tem que andar Se eu pegar essa Essa viaginha aqui galera Galera Vamos com ela vai Vamos aceitar Beleza Vamos dar um rézinho aqui O caminhão é vermelho mesmo galera Mas É outro caminhão Esse aqui é mais fraquinho Olha lá Ele não tem aerofólio Galera Hoje nós escolhemos Essa carreta aqui Com troncos Com destino a pelotas Santa Catarina Errei Tem que ir lá Alinhar ele Galera Alinhar Pronto galera Salvo Olha lá galera Viu galera Esse aqui Ele é bom Tudo Trucado Tudo Mas ele é Ele é pior Um pouquinho Que aquele lá Entendeu Aquele lá É mais novo Esse aqui é um pouquinho Mais velho Olha só Duas carretinhas De madeira Galera Meu Deus galera Muito top Top demais Galera Vamos entrar Dentro da Gabine Simbora Galera Deixa eu colocar O GPS Aqui Olha lá galera Como que esse aqui É o painel dele O painel dele Vamos ver aqui Um pouquinho mais pra cá É um pouquinho mais pra cá Tá tudo pra frente Praticamente galera E esse aqui Acertar o banco né galera Se não Beleza Aí Se der algum problema Nós vamos acertando Conforme a gente vai indo Olha lá Olha lá atrás galera Madeira Madeira Ó A buzinona Galera Ainda O tanque Tá baixando lá Vamos ver se a gente Consegue um tanque No meio do caminho Aqui galera Algum posto de gasolina Pra dormir E pra Ó Ó Estão tirando as árvores Aqui galera Ó Eu já estou levando As árvores embora Galera Estou carregando De madeira Estou levando Lá pro Rio Grande do Sul Essas árvores Aqui ó Onde o pessoal Estava tirando Aqui ó Sem sinalização No meio Aqui Olha lá galera Daqui que pegou As madeiras Aqui Pra esse lado Aqui Dá muita madeira Galera Nós estamos com destino A Pelotas Rio Grande do Sul É O meu tanque Ali tá Tá baixando rápido Ligar o freio motor Galera Esse caminhãozinho aqui Também é bom Galera Só que ele não pode Pegar nove Nove eixos Esse aqui Esse aqui É só Seis eixos Olha lá Manaus Beleza Vamos nessa Abri bem aqui Pra não Machucar os pneus Lá Né galera É galera Eu fiz errado Agora Eu tinha que sair Lá Aqui galera Eu entrei de novo Lá Meu Deus Passei em cima Da pista Galera Pegar esse Ônibus Aí Já Dá pepino Vamos ver Essa placa Curitiba Curitiba Campo Grande Isso aí galera Tem que parar Pra mudar Essas câmeras Tô mudando De câmera Andando Tá indo Pra pista Contrária Galera Pra mudar Pra mudar De pista Pra mudar De câmera Eu vou ter Que parar Já tô Achando Que eu tô Fazendo Barbário Olha lá Que painel Bonitinho Né galera Olha lá O contagiro Velocímetro Eu não sei Se essa Se esse Caminhão Aqui É 12 Macho 10 Macho Não lembro Olha só A madeira Galera Tem bastante Dessas Árvores Pra pegar A madeira 8h30 No horário De joguinho Galera 8h30 Já tá Ficando De noite Já Olha o meu Combustível Lá galera Tá indo Se não tiver Um posto De combustível Tamo ferrado Vamos deixar Ele embalar Não usar Muito Acelerador Olha lá De marcha Galera Igual o outro Vamos deixar Ele embalar Galera Até chegar Num posto De combustível Se eu não me engano Se eu não me engano Ali na frente Tem Olha o pé De breque Combustível Combustível Dormir Né galera A viagem é longa Frear 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 Galera Tá pesado Dá uma freada Olha as caminhonete Aí galera Ultrapassagem Com segurança Galera Não vem vindo Ninguém Vem não Agora vem Mas agora aqui É Entrada da cidade Vamos ver Onde que é Cidade de Cuiabá Galera Caminhãozinho Passando lá Galera Vamos ver Se tem um posto Aqui de combustível Meu Deus Vamos entrar Aqui Ah Não dá Pra entrar Ali a rodoviária Pensei que era Ali vai ter Ali dentro Galera Ali galera Olha lá O posto de combustível Galera Beleza Vamos achar um lugar Aqui pra retornar Aqui mesmo Não vem vindo Ninguém Atrás Vamos Vamos aqui mesmo Né galera Se não Já estou Com o diesel Já No limite Vamos abastecer Primeiro Vamos ver Quanto está O combustível Aqui em Cuiabá Olha galera Como está barato Aqui 3,16 Mas mesmo assim Ainda Ficou 1,543 De combustível Galera Pra encher o tanque Olha Carinho Né galera Mas Fazer o que Tá bom Né Tem que Abastecer O que foi O que aconteceu Não sei O que pode ter acontecido O que aconteceu Ah O que aconteceu Queria levar o posto Embora Meu Deus Paulo Vou levar o posto Embora Paulo É galera Não vai sair Não Enrosquei Aqui Olha aí Não vai dar Não vai dar não Galera Meu Deus Do céu Enroscou Aqui Beleza Pera aí Que eu já vou tirar Já volto Então galera É isso aí Eu pensei Que eu tava Eu pensei Que eu tava Com um caminhãozinho Pequenininho Entendeu E eu não abri Aqui ó Pra mim Fazer a curva E o que deu Tive que chamar O guincho Aqui galera Senão Não ia Sair o caminhão Não Enroscou Aqui nas bombas Aqui ó Tive que pagar O dono Do Do O dono Do posto Ainda Vamos dormir Aqui galera E eu vou Arrumar O O caminhão Também Olha lá Ele já Ficou vermelho Aquela Batida Que eu dei Ali no posto Ali galera Galera Reportando Aqui pra vocês Então Agora Está Devidamente Arrumado Tá tudo Verdinho Tá dormido Vamos Um pouquinho Pra frente Galera Vou ter que Virar Aqui ó Pra pegar Pra lá De novo Eu não posso Ir contra a mão Né galera Galera É grande Essa carreta Aqui ó Eles falam Assim É Romeu E Julieta Galera Aí galera Subiu lá Um pouquinho Em cima Da Calçada Lá Mas Tá valendo Tá valendo Olha só Galera O tanto De madeira Que tem Aí ó Pra gente Tá levando Galera Eita Aí sim Aí sim Aí sim Galera Ó Carretão Hein Galera Vamos mandar Um pouquinho Galera Depois Ó o avião Subindo lá Galera Que é bonito Por causa disso Galera Ó Ó Ó Esse aqui Galera Ó Ele precisa Até dois mil Até dois mil Pra mudar De marcha Ó Dois mil Arrumamos o banquinho Né galera Agora Tá bacana Galera Vamos subir a serra Aqui Galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos Tá Tudo dia Novidade Aqui pra vocês Galera Freio motor Olha O freio motor É bom Galera Breca Mesmo Freia Mesmo Ó Que curva Braba Galera Olha Só Que curva Braba Galera Olha Que curva Braba Ó Que subidona Galera É Galera É O osso Essa madeira Aqui Tá pesando Ó Olha lá Que paisagem Bonita Hein Galera Olha Muito Linda Ó Colocaram A madeira Certinho Ó Não Precisou Amarrar Com Com Corrente Nada Porque Tá pra Baixo Do Fueiro Ó Atrás Lá No retrovisor Um caminhão Daqui a pouco Ele passa Com tudo Aqui Galera Vou na minha Mão Aqui Ó Carrinho Muito Top Hein Galera Levando Madeira Papelotas Rio Grande Do Sul Saímos Da fazendinha Galera Lá 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 Cuiabá Lá Em Sorriso Mato Grosso Passando Por Cuiabá Abastecemos Em Cuiabá Posto Lá 3 E 12 O Óleo Diesel Galera Lá Pra Abaixo Lá Tá 3 52 3 55 Melhor Abastecer Ali Pra Cima Galera Isso Isso Aí Galera Se tiver Algum Posto Rodoviário Ali Eu vou Parar Ali Pra Entregar Nota Pra Polícia Eu não Sei O que é Aquilo Ali Se é Balança Mas Qualquer Coisa Eu vou Ficando Por Aqui E Depois Continua No Outro Vídeo Tá Bom Galera É Polícia Rodoviária Mesmo Galera Vou Ter Que Entregar Nota Aqui Tá Bom Valeu Aê Galera Ó Estamos No Posto Rodoviário O avião Que passou Lá Galera Ó O aviãozão Aí Galera Estamos No Posto Rodoviário Ele pediu As notas Dessa Madeira Aqui Galera Tô Levando As notas Lá Pra Ele Bele Pra Eles Liberar Aqui Pra Eles Liberando Aqui Galera Toca Toca Pra Frente Valeu Tudo de Bom Galera Tamo Junto Salvar Aqui Lembrando Galera Ó Rapidinho Nós saímos Lá de Sorriso Ó Nós já passamos Cuiabá Tamo Descendo Com destino A Pelotas Aqui Ó Pelotas Certinho Beleza Galera Falou Paulo Cardoso Falando Tchau 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 Tchau